Eu queria ser levado aos altos céus Eu queria ser levado aos altos céus Eu queria ser levado aos altos céus Santo, santo é o Senhor Nada vai me impedir de chegar ao céu Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus O reino dos reis Sempre não vou mais chorar Todos meus olhos Toda lágrima Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão E cantando por celestial Adorando ao poder de Deus Santo, santo é o Senhor Nada vai me impedir de chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver a face do Senhor Jesus O reino dos reis O reino dos reis Sei que não vou mais chorar Todos meus olhos Toda lágrima Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão Eu quero ver a face do meu Senhor E não me impedir de chegar ao céu O reino das reis